E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver o seu e-mail do Instagram. Então, como que você vê o e-mail de login que tá cadastrado com o seu Instagram, tá? A gente vai acessar o Instagram e você vai entrar no perfil do Instagram. Então, depois que você tiver entrado aqui no perfil, você vai clicar nos três risquinhos aqui na lateral e vai selecionar configurações e privacidade. Agora, você vai escolher a primeira opção, que é a opção de central de contas. A gente vai conseguir ver senha, ver os outros perfis que estão sincronizados com o e-mail. E você vai arrastar um pouquinho pra baixo até aparecer dados pessoais. Aí, aqui nessa página, ele vai mostrar já aqui em informações de contato o e-mail e o número de celular que estão cadastrados com esse perfil, tá? Se você clicar aqui na setinha, ele vai te dar a opção de trocar o e-mail ou trocar o número de contato. Então, primeiro você adiciona um novo e-mail e depois você exclui o anterior pra você trocar ele direto por essa página, tá? Então, pode ser feito tanto com o e-mail quanto com o número de telefone. Então, é isso. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!